Essa daqui, sem dúvida nenhuma, é uma das chácaras com o jardim mais lindo que eu já filmei aqui em Guaramiranga. Sejam muito bem-vindos ao Chalé Neblina da Serra, esse lugar especial, muito arborizado, friozinho a 950 metros de altitude. É um dos lugares mais lindos que eu já filmei e eu vou te provar nesse vídeo. Então, senta no sofá, pega sua pipoca e vem curtir comigo essa natureza encantadora aqui em Guaramiranga. Te garanto que você vai amar esse vídeo. Neblina da Serra, eu te garanto, esse nome faz jus ao lugar que estamos. Pessoal, com 950 metros de altitude, altitude, o frio é muito intenso, muito gostoso e aqui de manhãzinha tem aquela serração, não é? Não é verdade? Fala pra gente, late pra nós. De manhãzinha é um frio delicioso aqui, não é não? Agora tá fazendo aquele sol bem necessário, porque tem dias aqui, pessoal, que o frio reina e se o sol não aparece, a gente nordestino aqui sofre, viu? Chega a 15 graus, às vezes menos, tá? No período do inverno, principalmente nessa época agora, eu tô gravando isso aqui no início de agosto, é um período mais ventilado aqui em cima da serra e com certeza muito, muito gostoso para quem gosta de frio, né? E olha só esse lugar aqui. Pessoal, essa chácara tem pouco mais de 4 mil metros de área total de terreno, toda cercada dessa maneira aqui, olha. Cerquinha em estaca de cimento, tela, perfeito para você que tem pet, tá bom? Isso eu te garanto, proprietário dessa casa tem pets e ele deixava eles soltos aqui dentro, correndo, brincando, né? Sem medo deles fugirem, enfim, deles irem para longe ou outros animais de fora entrarem aqui na propriedade, que foi toda construída com muito bom gosto e muita qualidade e é o que nós vamos conhecer agora, tá? Logo aqui na entrada, uma das coisas que já me surpreende com esse lugar é esse jardim. Olha que maravilha, pessoal! Espaço de estacionamento para diversos carros, nem consigo contar o quanto, até porque nós temos outro estacionamento lá em cima com outro portão de acesso, vocês vão conhecer já já, tá? Como vocês podem ver, muito sombreado porque a gente tem bastante árvores altas. Essa daqui é a nossa mata atlântica nordestina, né? Isso aqui é Ceará, muitas pessoas que nos acompanham aí pelo canal nem conseguem acreditar que existe lugar, um lugar tão lindo quanto Guaramiranga, né? Quanto a nossa Serra de Baturité aqui no estado do Ceará, mas tem sim, tem serra, tem frio, açude, barragem, um clima gostoso, tá, pessoal? Esse jardim, como vocês podem notar, e quem é inscrito no canal já há bastante tempo, sabe o que eu vou falar agora. É difícil eu mostrar para vocês chácaras e casas com muita área plana, afinal, nós estamos em uma serra, né? Um conjunto de montanhas, e é muito difícil você conseguir um perímetro tão amplo como esse aqui, que tem pelo menos 2 mil metros de terreno plano, e eu vou provar para vocês. Assim, olha, todo verdinho, bem cuidado, olha a quantidade de plantas, pessoal, natural. Isso mesmo, tudo natural. E para quem já acompanha o nosso canal, já conhece o meu estilo de mostrar os imóveis, né? Eu me encanto muito com a área externa, e eu sempre começo os vídeos mostrando todo o perímetro, todo o terreno, toda a área externa, e só depois a gente vai entrar e conhecer a casa, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre esse jardim, sobre esses anexos, que são exatamente suítes, tá? Aqui eu tenho uma suíte, lá os fundos eu tenho outra suíte, então, no total, pessoal, vão ser cinco suítes nessa propriedade aqui, com os anexos. A gente vai ter lá um bar com um tablado de madeira, um deck com uma vista espetacular. Agora, vamos passear na floresta aqui, na minha parte preferida. Olha só esse lugar. Muitas cores, muitas flores com cores vivas e intensas, e bem aqui, pessoal, a gente vai ter um local sombreado, com essa trilhazinha, olha só que bacana. Olha que vista, que lugar relaxante. Só o som da natureza. E já quero falar para vocês um pouco sobre o sentimento que eu tenho. É que quando a gente chega aqui, depois que sai do sol, que já está mais quente, obviamente, você está em contato direto com ele, você sente como se estivesse no ar-condicionado, eu não estou brincando, não. Fica um geladinho, um ventinho fresco, o cheiro forte das plantas é algo que eu queria que vocês pudessem estar sentindo agora. Porque eu não posso passar o cheiro pelo vídeo, né? Mas eu posso descrever a sensação que eu tenho agora. E isso é o que torna Guaramiranga uma pedra única, mágica. Para as pessoas que costumam aí morar em prédios, por exemplo, isso é uma quebra gigantesca de rotina, sabe? E olha só. Que lindo, gente. Isso aqui é a parte de trás da casa, os fundos, vocês notam que ao redor nós temos essa passarela com pedras, né? Essa daqui é a pedra pedra cariri, é? É a pedra imperial. Pedra imperial. Eu nunca me lembro do nome das pedras, eu sou péssimo com isso aí, gente. Eu também tenho uma dificuldade de lembrar do nome das plantas, das flores, mas isso aqui eu lembro muito bem. Olha só, que maravilha. Chega aqui pertinho para vocês verem um detalhe e vocês podem conferir aí, quem mora na cidade principalmente. Vamos mostrar nessa daqui, porque essa daqui já tá, olha, completa. Essa aqui é a cor natural da planta, tá? Essa parte branca aqui, ela se chama líquen. É um fungo. Você pode pesquisar no Google aí. Tá aqui ela, ó, mais forte. Eu pego aqui sem medo, porque isso aqui, gente, simboliza ar puro. Faça uma pesquisa sobre isso que eu acabei de falar e você vai ver que esse tipo de fungo, ele aparece somente onde tem o ar puro. E quando ele fica avermelhado, olha, tem até um exemplo avermelhado aqui, olha, Aboni. Chega mais perto, pra cá. Olha só, aqui, ó. Quando ele fica com tonalidade avermelhada, significa que é mais puro ainda. Você não encontra árvores com esse tipo de mancha na cidade, onde o ar não é puro, tá, pessoal? Não, não adianta, porque você não encontra mesmo. Olha só, aqui nós temos mais um estacionamento, olha só. Outro portão de acesso, bem ao lado, pessoal. Então, você tem dois estacionamentos, pode estacionar aqui, pode estacionar lá no gramado, é muito espaço, dá pra você chamar a família toda. Olha só, temos aqui casa de máquinas, né? Isso aí é as bombas trabalhando, puxando a água do poço profundo, tá, pessoal? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo. Aqui, nós temos, olha só, que bacana, um depósito pra você armazenar os materiais do sítio, né, obviamente, enfim, roçadeira, material de construção, todo equipamento, olha só, de água está aqui, tá bom? Isso daqui, pessoal, quero mostrar um detalhe pra vocês, ele comanda aqui essa bomba. Pra que serve essa bomba? Pra dar mais pressão nos chuveiros. Basicamente é pra isso. Muito bacana. O banho daqui deve ser muito gostoso, aquela rajada d'água lá, que massagia seu corpo. Então, pra você ter uma noção do cuidado que teve aqui. Bem aqui ao lado, temos aquela suíte do Amigo 0800, que ronca muito, que faz barulho. Sabe aquele que bebe demais a conta e depois fica fazendo zoada? Bota ele pra dormir aqui, fica mais longe da casa, tá? Olha só, pessoal, tamanho dessa suíte. A casa está sendo vendida semi-imobiliada. Tudo que vocês vão ver nesse vídeo, cama, enfim, todos os eletrodomésticos irão ficar na venda, tá? Uma suíte completinha. Olha só o tamanho desse banheiro. Olha que bacana, gente. Gente, bem grande, teto alto. Esse aqui é um chuveiro elétrico, mas na casa, na principal, o chuveiro é a gás, tá bom? E olha só a vista que o seu Amigo 0800 vai ter quando acordar. Que coisa mais linda. Bora descer ali embaixo. Com licença, meu querido amigo. Olha só, gente. Muito bacana. Vocês veem que todos os acessos são muito fáceis. Aqui, olha só. Temos uma escada que é muito boa pra áreas externas. Ela é antiderrapante. A água passa por essas pedrinhas, ela infiltra aqui, então não fica nada empoçado, criando lodo e nada que possa te causar um acidente. Acesso fácil pra suíte, acesso fácil pra casa, pro estacionamento. E aqui a gente chega o que pra mim é uma das melhores partes dessa chácara aqui. Olha só que coisa linda. Um deck 100% em madeira com essa vista linda. Olha só. Que coisa maravilhosa. Vista espetacular, contato com a natureza, um silêncio maravilhoso, tá? E é justamente aqui que você vai poder colocar aquela mesa pra fazer um churrasquinho com a família, pra fazer aquelas refeições. Ou então pra você que gosta de tomar uma, olha só. Esse aqui é o boteco, tá bom? Antigamente, uma sauna. Vocês vão ver, pra quem gosta de sauna, pode somente reativar. Muito simples. Mas o atual proprietário prefere o boteco, tá bom? Bem simples, bem bacana. Você pode fazer seus drinks aqui ou transformar isso numa cozinha. E muito bacana que olha só a vista. quando isso aqui tava adaptado pra sauna, vocês veem que tá muito fácil, é só retirar os balcões, pois os bancos estão aqui. Tem essa vista linda pra você apreciar durante seu banho a vapor, tá bom? Bem no meio da natureza, pessoal. Olha só os cachos de banana aqui. Um, dois, três. Rapaz, a banícia a gente vem semana que vem a gente come banana madura, viu? Olha aí. Aquela ali, ó, já tá bem avançada. Aquele cacho ali amadurecendo o pé, os passarinhos já devoraram tudo, viu? Muito, muito bom. Notem aqui embaixo também, pessoal. Na verdade, Aboni, vamos descer. Olha só o acesso. O proprietário, ele fez essas trilhas de acesso aqui em 100% da propriedade. São mais de 4 mil metros de terreno. Outra coisa bacana que nós temos aqui, olha que maravilha, um galinheiro muito bem feito, para que combina, né? Uma criação de galinhas, patos, bichos, aqui na serra vale super a pena. E tem uma frase, meus queridos, que meu pai vive repetindo. Eu vou falar pra vocês aqui. o que peia e dinheiro não resolver é porque foi pouco. Meu pai sempre diz isso. E olha isso daqui. 10 caixas d'água com 5 mil litros cada. Todas interligadas. Vou já mostrar pra vocês lá em cima o sistema de captação. Olha só, aqui é aquele cano, captação da chuva. E por que que eu falei pra vocês em relação a frase do meu pai? Isso daqui, gente, é somente um reservatório pra emergência. Pois a propriedade tem dois poços profundos, tá bom? E esses poços eles já mantêm. Mas caso uma bomba queime e precise aí de um tempo pra trocar, caso falte energia ou enfim, qualquer coisa que possa estragar o teu final de semana, você vai ter 50 mil litros de reservatório. É bom o suficiente pra você? Isso aqui vai te abastecer por meses. E lá em cima na casa tem o filtro pra que não venha nenhum resíduo, folha pra dentro das caixas que são tratadas com cloro obviamente pra ter uma qualidade ainda melhor da água, tá bom? Porque essa água é captada pela chuva, certo? A do poço profundo vai pra caixa lá em cima ao lado da suíte desce por gravidade para casa e isso daqui é só um reservatório. Se por um acaso a caixa secar ele pode ligar daqui ele pode usar pra aguar o jardim poupando assim o funcionamento do poço, tá bom? Vamos continuar aqui nessa trilha que já vai, olha só, que bacana. bem na extrema da propriedade. Vocês lembram que eu falei que ela é toda cercada em estaca de cimento com a tela, né? Olha só que maravilha, Seu pet não passa e nem os de fora entram, tá bom? Isso é muito bom. Já pensou sua caminhada aqui dentro da sua propriedade e que caminhada, tá? Bora! Bora Joli, bora Joli! É o décimo não que tu dá pra esse cachorro, viu? Vem cá! É o Creito, mano! Com licença, meu querido amigo. É o Barney. Mas nem o Lobo. Pessoal, olha só. Extrema, estaca de cimento, pelinha, como eu falei pra vocês. Tô rodando todo o perímetro pra provar pra vocês o quanto isso é maravilhoso. Olha lá o nosso deck de madeira lá em cima, o boteco. Olha que coisa maravilhosa. Notem também a altura dessas árvores, tá, pessoal? Muito lindo. Elas têm refletores, então você já imagina como que é isso aqui durante a noite. E aqui nós continuamos na nossa trilha. 100% cercado. Eu acho bacana, Albany, quando eu posso realmente provar o que eu tô falando, né? E aqui eu não tenho pressa, os meus vídeos são longos, mas obviamente quem se interessa por esse tipo de conteúdo vai assistir completamente, vai compartilhar e vai indicar, né? Esse lugar aqui é maravilhoso. Eu até queria saber de vocês aí, é uma dúvida que eu sempre tenho, de onde é que vocês estão me assistindo? comenta aqui pra mim saber, pra mim ter uma noção de onde, de quão longe está indo o nosso conteúdo, né? Comenta aqui de onde você tá me assistindo nesse exato momento. Isso é muito bom pra que eu possa conhecer melhor vocês, tá bom? Olha só, pessoal, como essa árvore aqui tá repleta de lica, hein? Mais forte, né? Vermelho, detectando aqui o nível de pureza do ar. E eu tava até notando, que bacana, que esse lado aqui, ele é bem mais forte do que esse lado aqui. E eu notei agora que esse aqui é o lado leste. que é de onde vem o nosso vento aqui no Ceará, né? O lado oeste é o lado do pôr do sol que vai se pôr já, já. E por isso, né? O nosso vento bate mais forte aqui e a gente tem mais mais presença desse fungo na árvore. E olha só, pessoal, lembra que eu falei pra vocês sobre o filtro? É isso aqui, ó. No momento, ele tá sem o sistema de filtragem aqui, o material, o conteúdo, mas é só desrosquear isso aqui, você compra os refil, coloca aqui. quando chove, essa água é filtrada, se ela tá numa proporção maior, né, que o filtro consiga filtrar, comportar, ela é eliminada por esse cano aqui, certo? mas a água, ela vai sair limpíssima pra caixa d'água e ainda vai ter um tratamento de cloro depois, né? Que vai melhorar mais ainda. E aqui voltamos para o jardim que rodeia a propriedade, que é essa daqui. Olha só que fachada mais linda, gente. Aquele estilo de chalé europeu mesmo. Varandinha, muita madeira aparente, muito vidro, uma grama perfeita. Olha que maravilha. E essa sombra muito gostosa que tem aqui é por conta das árvores grandes, tá? E são por volta de duas e meia da tarde, só pra vocês terem uma noção e o clima tá maravilhoso. Olha só o quanto de terreno que nós ainda temos. Olha que maravilha. Tem muito espaço, tá, pessoal? Essa trilhazinha vai sair lá nas caixas d'água, mas você tem espaço, se você quiser estender o seu gramado, você pode. Então, pra você que tem pet, deixa ele solto aqui, vai ser uma maravilha. essa liberdade, principalmente aquele pet que tá acostumado a morar em apartamento ou em casas de condomínios com perímetros bem restritos. Mas olha só, vamos conhecer mais uma suíte e depois a gente entra na casa. 31 metros de área, mais ou menos. Essa aqui tem uma varandinha privativa e olha só o tamanho dela. Que bacana, pessoal. bem grande, já tem cama de casal. O banheiro também muito grande. Elétrico, dê uma olhada. Agora, vamos conhecer a casa que é uma das mais lindas que eu já filmei. Vamos falar um pouquinho sobre o estilo dela. Olha que maravilha. Com 160 metros de área construída, tá? Muito bom. Uma casa térrea, uma casa plana. Não tem andar superior, apesar de termos um pé direito duplo, tá? Dando uma característica, uma aparência mais linda ainda pra essa casa. muitas pedras naturais, telhas de cimento que ajudam muito no isolamento térmico. Muito bacana mesmo. Olha só, colunas revestidas por madeira de lei. Dá aquele charme, tá bom? Uma varanda ampla, varanda em L com churrasqueira. E olha só que bacana. Ela é invertida, tá, pessoal? Assim, o churrasqueiro vai estar fazendo aqui, olha, colocando a picanha e você só comendo aquele churrasquinho ali do outro lado. É só pedir a carne aí pra esposa ou pro marido, né? E olha só que curtir. E o fio tá chegando, viu? Tá chegando. E dá só uma olhada na mobília que vai ficar na casa. Temos mesa de madeira Quer tentar levantar aqui, ó, Boni? Pesado. Bancos de madeira tudo rústico, tá? Aqui temos um conjunto com cadeiras de palinha, mesa de vidro redonda pra você jogar aquele baralho, jogar uno com a família. Mais um conjunto de palinha, né? Lindo, marronzinho. E olha só, essa aqui é a minha parte preferida. Olha o tamanho dessas portas. Olha que maravilha. Portas de madeira e vidro bem amplas, dando uma luminosidade bem maior pra casa. Dêem uma olhada nesse detalhe aqui. Olha que bacana, pessoal. O proprietário até se preocupou em colocar alguns adesivos aqui, porque casas que tem muito vidro assim, constantemente ocorrem acidentes com pássaros, tá? Eles batem no vidro por não enxergar e acabam morrendo. Então, sempre indicado você colocar um adesivo pra que o pássaro ele se assuste, ele não venha e ele não bata. Olha só, pessoal. Como eu falei pra vocês, semi-imobiliada tem muita coisa aqui que vai ficar. A gente tem uma sala de dois ambientes muito ampla, sala de estar e sala de jantar, cozinha estilo americana, também muito grande, muito bacana que nós temos aqui, olha, acesso pra área gourmet aqui fora, é só passar os pratos deliciosos, fogão, geladeira, área de serviço e olha só, sistema de aquecimento a gás. Vale a pena até eu mostrar aqui pra vocês a parte da área de serviço, tá bom? O gás que fica bem aqui fora da casa, então nós temos a casinha de gás perfeitamente, só colocar o seu botijão aqui, isso aqui vai dar conta dos chuveiros, isso aqui vai dar conta do fogão, tá? Temos também, pessoal, muito bacana um lavabo, olha só, pra quem tá no churrasco não precisar entrar na casa, é só utilizar o lavabo que tem aqui fora, tá? Vamos voltar aqui pra dentro, porque agora nós vamos conhecer os quartos. Antes, olha só o que eu falei, pé direito duplo, olha a altura desse telhado, tá pessoal? isso dá uma sensação de ser muito, mas muito maior do que a casa realmente é, são 160 metros de área construída, como eu já disse pra você, mas a sensação é que ela é bem maior. Bem aqui nós já temos uma suíte, olha que bacana, já vem com a cama de casal, cama box, essa cabeceirazinha de madeira cheia, um charme, o estilo da serra mesmo, uma suíte ampla, espaço do um lado e do outro, pra mesinha de cabeceira, amplas janelas com madeira de lei, madeira muito boa, você não vai ter problemas com insetos. E olha só o padrão do banheiro, os chuveiros são aquecidos a gás, box de alumínio e vidro, bancadas em mármore e travertino, tudo novinho, tudo pintado, tudo perfeito, só pra você trazer o restinho das suas coisas e vir curtir dias incríveis. Aqui a gente acessa o corredor, quando alguém tiver dormindo, olha, você pode fechar pra ter mais silêncio nos quartos. Outra coisa muito bacana, dá só uma olhada no espaço que tem do corredor. Logo, se você tem alguma pessoa com dificuldade de locomoção, que utiliza de cadeira de roda, você não vai ter um problema pra passar aqui, tá bom? nesse corredor a gente tem espaço de apoio que pode ser utilizado como roupeiro aqui, ficou alguns objetos decorativos, armários, mas se você quiser fechar, eu acho uma boa ideia, tá? Você bota portas aqui e aqui você coloca suas roupas de cama. Aqui temos mais um quarto, olha só que maravilha, é suíte, tá? Vou já mostrar o banheiro. Essa aqui tem essa varandinha privativa, se você preferir pode retirar pra você acessar, mas eu acho um charme essa varandinha, tá? Muito, muito gostosa mesmo. Portas com madeira de lei, cama box de casal, olha que bacana essas araras aqui, olha, pra você colocar suas roupas, pendurar aqui, muito bacana quando você chega de viagem, né? Móveis que irão ficar, pré-exposição pra televisão, só colocar na parede. Aqui, mais um banheiro, vou até entrar nesse aqui pra vocês terem uma noção. Olha só, meus braços abertos, ó. bem grande mesmo. Chuveiro aquecido a gás, pra quem já conhece, pra quem não conhece, deixa eu explicar. Temos o registro quente e o registro frio. Você escolhe a temperatura que você quer, vai balancear, o gás fica lá fora, sem risco de choque, de nada, é uma delícia. Ainda mais com aquele sistema de pressurizador da água lá, deve ser uma maravilha, tá? Olha só, continuando aqui, mais uma suíte. Aquele janelão, suíte alta, tá? Toda forrada, toda perfeita, mesmo padrão de imobília, nos acabamentos, o banheiro exatamente igual, grande do mesmo jeito. E aqui, mais uma suíte. Essa daqui, pessoal, é a última. Olha só. Quarto, essa aqui tem vista na janela pra os dois lados. Olha só a vista dessa janela aí. E aqui, pessoal, temos mais um banheiro bem grande. Ah, pessoal, confesso que eu até cometi um erro. No começo do vídeo, eu disse que são cinco suítes, mas na verdade, são seis. Só na casa, a gente tem quatro, mais duas externas. Dá pra você trazer a família toda pra vir comer churrasco às suas custas aqui. Pode vir, meu amigo, e faça um favor. Chame. Me chame. O abaninho sempre se mete. Eu já sabia, eu tava esperando o dedinho dele aparecer aí. Eu já tava esperando porque ele diz que o câmera também como. Mas é verdade, esse cabo é um cabo bom. Bichinho, vamos engordar ele, né? E é isso, pessoal. Olha que maravilha. Cansou? Bora fazer a finalização? Rapaz, esse final aí tu arrochou, viu? Vai lá. Eu tava vendo na hora tu pegar alguém, viu? Isso aí, ó. E esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse lugar encantador. E se você não gostou, rapaz, eu acredito que deve ter algum problema, viu? Porque a casa é linda demais. E olha só, você ainda não é inscrito no canal? Perde tempo não, meu querido. Se inscreve agora. É fácil. Se você estiver assistindo pela televisão, é muito melhor pegar o celular ou o computador, digita lá Daniel Luz Guaramiranga. Luz, L-U-Z, tá? Daniel Luz Guaramiranga. Dá um enter, dá um clique, você vai ver minha foto lá, clica, se inscreve no canal porque é assim. Toda vida que aparecer vídeo novo aqui, que é todo domingo, às 11 horas, você vai receber esse vídeo lá no seu YouTube e vai poder acompanhar todas as casas lindas do nosso Ceará que eu estou sempre filmando para vocês e eu nunca falho, tá? Toda semana, há dois anos, fazendo vídeo para vocês. Eu acho que a gente nunca falhou, não foi, Albany? mais de 200 vídeos, pessoal. Isso dá um trabalho gigantesco. Eu acredito que eu mereço pelo menos aquele like e a inscrição de você, né? Se você gostar da gente o suficiente ainda, compartilha esse vídeo, manda lá no grupo da família, manda para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, gato, cachorro, papagaio, manda para todo mundo. E se você amou esse lugar, vai lá nos comentários. Os comentários não, desculpa, na descrição. Procura lá. Vai estar o nome da propriedade, Chalé Neblina da Serra, vai estar o preço, vai estar a forma de pagamento, o link que te leva para ver as fotos no site, localização, tudo bem descrito, bem direitinho, maravilhoso, tá bom? Se você preferir, não tem paciência de clicar e ir lá ver as informações, liga para mim ou fala no WhatsApp nesse telefone aqui embaixo. fala comigo, vai ser um grande prazer te trazer aqui ou fala com um dos corretores da Guaramiranga Imóveis que você já deve conhecer ou você já deve ter o seu corretor preferido, né? Então, liga para o seu corretor ou liga para mim, vem para a Guaramiranga. Perde tempo não. Esse lugar aqui, está esperando vocês e eu vou curtir. Tchau! 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 Tchau!